Juvenil Andrade e Leomar Matos participaram nos dias 20 e 21 em Campo Grande de uma grande competição, o 13º Campeonato Interestadual de Kung Fu Uchu. Os atletas de Rolim de Moura tiveram uma das melhores participações, sendo que Juvenil, que pratica arte marcial há 10 anos, trouxe 3 medalhas de ouro e uma de prata, além de um troféu de destaque. Leomar também fez ótimas competições, conquistando dois ouros e uma medalha de prata. A minha participação nesse evento foi muito boa para mim, para a Rolim de Moura e também para o estado de Rondônia, que a gente saiu daqui para competir com a delegação do estado. Então tivemos dois atletas de Rolim de Moura, que fez parte da delegação do estado, e a participação para mim e para o meu atleta de Rolim de Moura foi muito bom e muito importante para a gente. A competição para muitos esportistas serve como preparação para o Campeonato Brasileiro, que será esse mês no Distrito Federal. Leomar disse que as medalhas nesse campeonato foi resultado de muito treinamento. Sou um atleta que se esforça bastante. O Juvenil não foi treinado para isso. Ele é professor, mas ele não treinou para ir como um atleta. Ele foi e trouxe resultado devido à experiência. E eu, como atleta, tive que treinar bem, porque a experiência é pouca. Então, devido a muito treinamento, a gente consegue esses benefícios. A Autarquia de Esportes do município apoiou os atletas na competição, o que deu um incentivo a mais para os competidores. A Autarquia está fazendo um belo trabalho em todo lugar do esporte. E para a gente poder estar viajando até Campo Grande, o imenso apoio da Autarquia foi indispensável. A gente conseguiu viajar de última hora para esse evento. Então, o Cláudio, o Aldo, estão de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo no município de Rolim de Moura. Os atletas realizam treinos diários e estão dispostos a continuar no esporte e conquistar ainda mais títulos para o município.